Olá, crianças! E aí, gostaram da historinha do coelhinho que não bota ovos? Se você assistiu, você vai se recordar. O coelhinho estava bem preocupado, porque a Páscoa estava chegando e ele não tinha nenhum ovinho para dar para ninguém. Então, ele perguntou para sua amiga coruja se ela tinha ovos. Ela disse que sim. Em seguida, ele perguntou para a formiguinha se ela tinha ovos. Ela também respondeu que tinha. Depois, ele perguntou para a mamãe passarinho se ela tinha ovinhos. Ela também falou que tinha ovinhos. Por fim, perguntou para a galinha se ela tinha ovos. E a galinha, evidentemente, disse que tinha. Muito triste com a situação, ele chamou a Dona Lua para dizer o que estava acontecendo, como ele estava chateado por não ter ovos para distribuir na Páscoa. A Lua falou para ele que ele não precisava ficar triste. Afinal, coelhos têm muitos filhotinhos. E filhotinhos representam muita vida. E que ele poderia celebrar com muita alegria essa data tão querida. Afinal de contas, Jesus venceu a morte para nos dar a vida. Agora que você relembrou a historinha, eu quero que você pegue uma folha em branco, aí da sua casa mesmo, escreva o seu nome, a data de hoje, e relembre todas as personagens da historinha. Eu quero que você desenhe cada um deles. Vamos começar pelo coelhinho. Desenhe o coelhinho e escreva o nome dele aqui. Depois, eu quero que você desenhe uma corujinha e escreva o nome da coruja. Desenhe uma formiguinha e escreva formiga. Desenhe um passarinho e escreva passarinho. Depois, desenhe a galinha e escreva a galinha. Agora, vamos contar quantos animaizinhos nós temos na nossa historinha? Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, você vai desenhar um ovinho e vai escrever dentro desse ovinho o número correspondente à quantia de animaizinhos. Depois, pegue os lápis coloridos e pinte todos os animais bem bonitos, bem caprichados. E guarde essa atividade na sua pastinha, lá na sua sacolinha de atividades, ok? Tenham todos uma feliz Páscoa. Até mais!